Salve galera! Esse é o nosso primeiro vídeo aí do canal Top Gear, jogo muito bom hein, jogo Super Nintendo, não sei se alguém já jogou, quem já jogou aí deixa seu comentário aí, falando aí se já jogou, se não jogou né, colocar nosso nome aqui, ah já tá o nomezinho já, legal aí, jogar no automático, todo padrão né, pegar o branquinho aqui ó, branquinho é bom, gosto de branquinho, eu joguei, joguei muito esse jogo aqui, é jogo muito bom, muito bom mesmo, vamos lá, nossa laranjinha aqui ó, décimo quarto já hein, opa, eita vai bater, vai bater, aqui vai bater o que rapá, é piloto, ó, o primeirão hein, soltar mais um nitrozão aqui ó, ó, vixi, quem pega, quem pega, os caras pegam agora batido, vai dar uma empurrada lá no último lá, para dar aquela ajudinha né, laranjinha falou aí, laranjinha safado, é isso aí, revinha né, só manter agora que nós, já chegamos, já chegamos em primeiro hein, segundão tá chegando aí, chegou em segundão aí, zuzinho aí, vai todo mundo né, e beleza, 20 pontos aí fizemos em 1 em 11, segundo fez com 6 segundos a mais hein, é isso aí, esse é o nosso primeiro vídeo aí, agradeço aí, não esqueça de se inscrever, ativar o sininho para as novas notificações e deixar o seu like também, e comente aí o que vocês acharam do vídeo, e faz os próximos vídeos que vocês gostariam de ter, e até mais.